Oficio número 68 é uma resposta ao ofício número 11. Cumprimentando cordialmente, venho através desse, em resposta ao ofício número 11 de 2016, informar que faltam os acabamentos finais e os novos serviços, como banheiros masculinos e femininos, lanchonetes e arborização, serviços esses com recurso próprio da Prefeitura, conforme resposta ao ofício número 46 de 2016. Gostaria de colocar à disposição os projetos, assim como uma conversa com o engenheiro Clifford, para maiores crescimentos. O valor gasto foi gasto, o valor de R$ 146.250,00, mais a contrapartida da Prefeitura, no valor de R$ 69.283,00. Previsão de entrega até meados deste ano. Sem nada para o momento, reitero os votos de elevado de estima e consideração. Então, quem não está aqui, às vezes, não entendeu. Então, se o vereador quiser explicar sobre esse ofício, eu acho melhor. Quem vai entender. Pela ordem, seu presidente. Boa tarde, seu presidente. Se eu não agradeço demais vereadores. Boa tarde, a Meide aqui, a Estela. Esse ofício foi um pedido meu da relação à pista de skate. Então, essa explicação dela é... Eu não estou aqui com o requerimento que eu enviei, mas foi pedido quanto foi gasto, prazo da obra, porque já estava na praca, que era para ser entregue a obra em 2015, e até agora não foi entregue, não tem nada terminado, não tem previsão de nada. Então, é esse o pedido e por isso essa resposta da Prefeitura. Prefeitura.